Pessoal, Uriarli Campos aqui. Estou na Praça do Antigo Cinema, na nossa querida cidade. Desejo um futuro melhor para o seu filho, para o seu neto e principalmente para você, jovem. Quero mudar a realidade a qual eu fui submetido. Tive que ir para São Luís e estudar, pois a nossa cidade ainda não tem uma estrutura adequada de ensino. Infelizmente, temos que trabalhar incansavelmente para mudar essa realidade. O interior do Maranhão precisa de mais escolas, faculdades, cursos profissionalizantes que atendam os anseios da população. Por isso estou aqui, firmando o compromisso de trazer mais estrutura e ensino de qualidade. Conto com seu voto. 90123. Com trabalho e respeito, conquistaremos. Saculei!